Ei, ei, você me deixa entrar Ei, 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 e tudo vai rolar Porque a vida é bem melhor Ei, ei, ei Eu quero e espero o dia que você te se vai Diz que vem, mas melhor se quiser Diz que sim, diz pra mim, diz que vem, diz que vai Mas na hora vai, vai, tudo igual, sempre assim Céu ali, eu esqueci de sair Um pouquinho, sete sonhos, eu contigo Tá bom, tem dança, tem melão A sozinha, a pessoa, o que é assim? Despreza, eu vou dar pra mim, até eu me mandar você Hoje eu me deixa entrar Ei, ei, ei É tudo, tudo vai rolar Ei, ei, a vida é bem melhor Ei, ei, ei Eu quero e espero o dia que você te se tiver Diz que quer, faz melhor se quiser Diz que sim, diz pra mim, seu nome Diz que vem, diz que vai Mas na hora vai, vai, tudo igual, sempre assim Diz que vem, seu nome Diz que vem, diz que vem, diz que vem Diz que vem, diz que vem, faz melhor se quiser Diz que sim, diz pra mim, você Diz que vem, diz que vem, diz que vem Diz que vem, diz que vem, faz restrictions Diz que vem, diz que vem, fazgrid Mas na hora vai, vai, tudo igual e sempre assim Diz que vem, diz que vem, diz que vem Diz que vem, diz que vem, faz horro A CIDADE NO BRASIL